Olá, boa noite pra você que nos acompanha neste feriado. Os desfiles de 7 de setembro, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil, movimentaram as cidades aqui do estado. Algumas tiveram que cancelar as comemorações por conta da chuva, do mau tempo. Outras realizaram o evento depois de dois anos sem realizar o desfile por conta da pandemia. Florianópolis voltou a realizar o desfile cívico-militar depois de dois anos interrompido por causa da pandemia. Tradicionalmente, a parada era realizada na Passarela Negro Querido. Desta vez, o desfile foi realizado na Avenida Beira Mar Continental. Apesar de toda a chuva que caiu durante a manhã, o público compareceu em peso para acompanhar as comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Por conta do mau tempo, as escolas acabaram não participando da solenidade, que ficou por conta das forças armadas, aeronáutica, marinha, exército, polícia militar, polícia civil, bombeiros e todas as forças de segurança. Vamos agora até Criciúma para saber como foram as comemorações do 7 de setembro no sul do estado. Aqui em Criciúma, o desfile foi histórico, com 7 mil participantes e 18 mil espectadores, sendo um dos maiores da história da cidade. O ato cívico contou com a participação das forças de segurança. Os comandantes do exército, corpo de bombeiros militar, polícia militar e o prefeito chegaram juntos em um veículo, marcando o início do ato. A população acompanhou a comemoração do bicentenário da independência, onde participaram no desfile 63 escolas da rede municipal e outras instituições, totalizando mais de 90 entidades participantes. Além disso, foi encenada uma peça teatral por professores e alunos do projeto Arte nas Escolas, que representou o grito da independência. 48 pessoas estavam envolvidas nessa encenação. Por conta da chuva, a inauguração do monumento do bicentenário, localizado no Morro Sequinel, que tem 20 metros de altura, e o fechamento de uma cápsula do tempo, com cartas de 150 estudantes da rede municipal, foram adiados. Agora, vamos com informações do oeste do estado. Aqui no Grande Oeste, o desfile em Chapecó começou por volta das 8h30 da manhã e aconteceu na principal avenida, Avenida Getúlio Vargas. Participaram mais de 2 mil crianças e adolescentes de escolas públicas e também privadas aqui da cidade, entre municipais e estaduais. Familiares também estiveram presentes e o tema nesse ano foi família e escola. Além disso, mais de 5 mil pessoas vieram prestigiar o desfile, que também contou com a participação das forças de segurança pública. Entre várias viaturas que passaram por aqui estão viaturas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, entre outros órgãos. Em São Miguel do Oeste também teve desfile na Avenida Duque de Caxias. Mais de 500 agentes de segurança pública, alunos da Escola Cívico-Militar e também equipes do 14º Regimento de Cavalarinha Mecanizada do Exército, desfilaram pela avenida, inclusive com carros de combate, que chamaram bastante atenção. Em outros municípios houve o cancelamento do desfile por conta da chuva, que acabou interrompendo esses trabalhos, como em Xancherê, Xaxim, Joaçaba e também Caçador. Vamos saber como é que foi o desfile na região norte, na cidade de Joinville. Após dois anos de suspensão por causa da pandemia da Covid-19, a expectativa para o desfile cívico-militar em Joinville era grande. Mesmo com o tempo fechado e algumas aberturas de sol, milhares de pessoas estiveram presentes na Avenida José Vieira, em frente ao Centro Eventos Calhansen, que acompanharam o desfile de 38 pelotões, sendo o 62º Batalhão de Infantaria o primeiro a entrar. Alunos de escolas públicas e particulares também participaram do evento com as tradicionais fanfarras e alegraram ainda mais o público. Vamos agora com informações de Itajaí. Em Itajaí, o desfile cívico estava marcado para começar às 8h30 da manhã, aqui na Avenida Beira Rio, mas foi cancelado por causa do mau tempo. A Prefeitura não anunciou uma nova data. Outros municípios vizinhos, como Balneário Camboriú, Camboriú e também Itapema, também fizeram cancelamento, mas transferiram o evento para o dia 15 de novembro, que é o feriado da Proclamação da República. A cidade de Balneário Pissarras também cancelou o desfile cívico e anunciou que vai transferir para o dia 14 de dezembro, quando ocorre o aniversário da cidade. Brusque também fez o cancelamento, mas anunciou também que é devido ao mau tempo, exatamente porque lá há o risco alerta de um vórtice ciclônico, que pode provocar não só chuva frequente, como também rajadas de vento, raios e até granizo. Mas não há previsão de alagamentos. A gente vai ver agora como é que fica a situação lá em Blumenau. Aqui em Blumenau, no Vale do Itajaí, a expectativa para o desfile de 7 de setembro, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil, era grande. Mas a expectativa foi frustrada devido à condição climática aqui na região. Na noite de terça-feira, o prefeito Mário Hildebrand teve que cancelar as comemorações e o desfile aqui pela Rua 15 de novembro, devido à chuva persistente que acontece aqui na cidade e também em toda a região do Médio Vale do Itajaí. De acordo com informações da Defesa Civil, por meio do Alerta Blue, que é responsável pela previsão do tempo aqui de Blumenau, a previsão de chuva era de 75% para essa quarta-feira e, infelizmente, se confirmou. Por isso, o desfile foi cancelado pelo prefeito e também pelo 23º Batalhão de Infantaria, que estava ajudando na organização desse evento. Outras cidades aqui do Vale também tiveram que tomar a mesma decisão, como Pomerode, Indaial, Timbó e Gaspar. De Blumenau, Moisés Stucker, para o ND Notícias.